Quais softwares, quais ferramentas eu preciso colocar no meu currículo? Vou trazer aqui duas situações que são distintas, mas que vai trazer uma lógica para que você possa entender e modelar o seu currículo. Então vamos lá, primeira situação, eu faço arquitetura e aquela vaga para design interiores. Eu preciso colocar ali ferramentas, subsídios que vão me destacar para aquela vaga. Eu colocar informações ali dentro do meu currículo que não vão ser relevantes para ela, nem vai feder, nem vai cheirar. Então qual o detalhe? Quando eu for aplicar para uma vaga, quando eu visualizar aquela vaga, eu preciso modelar o meu currículo, você já começou a entender, através do que a gente começou a fazer aqui embaixo, tá? Porém, quando a gente chegar nessa parte de software, é muito importante que você ainda se atenha ainda mais. Então vou trazer uma outra situação agora, vamos brincar aqui com isso. Eu já peguei uma vez um currículo de um cara, que ele dizia assim, eu abri uma vaga que era para suporte aqui na escola, na parte de projetos, tirar dúvidas e, enfim, fazer projetos com a gente. E aí o cara botou lá, o objetivo dele, estagiar em obra, sei lá, em campo de obra, sei lá. Enfim, ele queria um estágio prático em obra. Eu peguei o currículo, eu nem olhei mais para o resto e só fiz jogar fora. Porque, velho, como é que tu manda para um local de projeto que tua finalidade, que o que você quer é obra? Então, basicamente, a gente precisa modelar o currículo para aquela vaga que a gente quer aplicar. Falando em relação ao software, tem a mesma história. Vamos supor, eu abro para uma vaga de projeto. É execução de projeto. Eu coloco lá, eu quero projetos em BIM, projeto, maqueta eletrônica. E aí o cara manda um currículo que tem Excel e MS Project em MATLAB. Eu vou olhar assim e fazer. Ah, esse cara é louco? Joga para lá. Então, tipo, velho, ao invés de você perder tempo enviando um bocado e um bocado de currículo para as vagas que não vão querer você porque você não tem aquelas ferramentas que são necessárias para aquela vaga, pare, não gaste energia e aprenda o que as vagas querem. Então, por exemplo, Diego, eu já tenho um outro problema. Eu sei vários softwares, várias ferramentas, eu tenho que botar tudo? Não! Você precisa colocar aquelas necessárias para aquela vaga e que vão te destacar ali dentro. Então, por exemplo, eu quero para uma vaga em projeto, beleza? Uma empresa de projeto, arquitetônico e complementares. Então, eu vou colocar o quê? AutoCAD, Revit e, sei lá, Excel. São os três principais, AutoCAD, Revit e Excel. Mas se eu coloco ali, complementando, que eu sei um SketchUp, que eu sei um Humil e que eu sei um Photoshop e Illustrator, caraca, esses três aí já entraram como bônus e já fizeram o quê? O cara que vai olhar seu currículo vai fazer. Opa! Esse cara é um cara completo. Essa é uma pessoa que eu estou pensando aqui, hein? A gente ainda não mexe com o Humil, não coloquei na vaga, mas eu queria alguém. Se eu tivesse uma pessoa, pode ser que seja ela, já vai me abrir oportunidades. Então, às vezes, as empresas, elas não colocam tudo o que querem naquele papelzinho da vaga, naquela explanação. Mas quando você chega e tem um currículo completo e o seu entrevistador, ele olha e lembra. Eita, eu estava realmente querendo começar a aplicar esse BIM aí, esse mundo BIM, esse projeto sem Revit. Essa pessoa pode ser uma mão na roda, essa pessoa pode começar a dar um pontapé inicial. Então, você já agrega valor, você já se torna indispensável para aquela situação. E aí, onde você fecha, aí onde você lacra, né? Como é que a gente fala. Então, se você só tem o AutoCAD e o Excel, igual como o seu, tem pelo menos mil. E aí, eu olho assim e faço, por que eu vou comprar esse cara? Ah, é porque, ah, porque ele estudou na Federal. Sim, ele estudou na Federal, mas esse cara aqui, ele estudou na outra, particular, e tem 10 softwares, tem 10 ferramentas. Tem o AutoCAD, tem o Excel, tem o Revit, tem o SketchUp, tem o Lumia. Esse cara aqui, para mim, é muito mais valioso do que esse, nesse momento. É que nem você vai comprar um carro. Vai comprar um carro, chega lá, você pergunta, ah, esse carro, ele tem direção hidráulica? Não. Esse carro, ele tem airbag? Não. Esse carro tem ar-condicionado? Não. E por que é que eu vou comprar ele? Tem exatamente o carro do lado, a outra versão, que tem todos esses acessórios e é o mesmo preço. Então, não faz sentido, velho. Esqueça. Pare de pensar que você é o Estrela, que você é o Neymar, você não é ninguém para aquela empresa. Você é você. Então, se você não tiver artifício, se você não tiver habilidade que as empresas querem, ninguém vai lhe contratar porque você é mais bonito, porque você estudou em tal lugar. Então, qual é a minha ideia aqui nessa aba, nessa opção de softwares? Eu quero que você coloque os softwares, no caso eu vou fazer para esse nosso exemplo aqui, João da Silva Engenheiro, que vai ser importante para aquela vaga que a gente quer aplicar. Lembra que o currículo é mutante. Então, vamos supor que ele quer aplicar para uma vaga em projetos. Então, a gente vai começar a trabalhar aqui. Então, deixa eu apagar. Eu vou apagar esses textos aqui. E na nossa próxima aula, a gente vai botar a mão na massa e vai falar quais seriam os softwares que seria importante o João da Silva aprender. Espero vocês. Vocês já sabem onde. Não é um bate-programa, bate-horário, canal. Passa aqui em cima e vamos embora. Passa aqui em cima e vamos embora.